A atenção, foi dada a partida para o primeiro par do programa, boa largada. Junto a Serca Interna vai tomando a ponta, Bombardão. Vai levando cabeça e pescoço de vantagem para Sultão, que avança por fora, vai tentando a primeira. Sultão tomou a ponta, livrou meio corpo de vantagem, Bombardão corre em segundo, Mestre Faísca aparece em terceiro, Buenos Aires corre em quarto, assim eles entram pela variante. Sultão mantém a ponta, mantém meio corpo de vantagem, lá por fora, Mestre Faísca tomou de golpe a segunda colocação, Bombardão sobrou para terceiro, Buenos Aires corre em quarto, superiágua em quinto, chega de tristeza em sexto, em sétimo, Januário Storm, na última colocação do All Star, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, cá por fora, Buenos Aires dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem para Mestre Faísca, correndo em segundo, Sultão corre próximo em terceiro, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, e lá por dentro voltou Mestre Faísca a ponta, voltou a livrar meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Buenos Aires corre em segundo, volando baixo, cá por fora, chega de tristeza, vai tentando a terceira e vai lutar pela segunda, já que Mestre Faísca traz a vitória assegurada, cruza uma faixa final, primeiro Mestre Faísca, segundo talvez, chega de tristeza. Depois, Buenos Aires, Januário Storm, Superiago, Sultão.